Bom dia, meus amigos e minhas amigas. É interessante, eu tenho seis estentes no meu coração e devo a minha vida muito ao doutor Calil, que é meu cardiologista. E hoje meu cardiologista quase morre, primeiro de susto, ou então de uma pala qualquer, de um criminoso qualquer, de um bandido qualquer, como esses canalhas que tem por aí, nessa cidade sem lei, desse país sem lei, onde o crime tem compensado. Ele é muito mais favorável ao bandido, com saídas temporárias, refeições diárias, quando a maioria do povo brasileiro sai a labuta para, inclusive, procurar comida para comer. Ele estava entrando no prédio do consultório dele, onde ele acha ser um endereço de garantia de cidadania e, de repente, teve uma arma apontada para a sua cara e exigiram o relógio dele. Claro que ele, calmamente, salvando a própria vida, depois de salvar tantas, inclusive a minha, entregou o relógio para um marginal que saiu dali e ainda sorriu na cara dele. Eis que o crime faz sorrir na nossa cara e tantas quantas pessoas, ou mais famosas, ou menos famosas, comuns, ricas, ou remediadas, ou paupérgmas, são roubadas todo dia no princípio mais importante que nós temos, que é o direito de ir e de estar, de no seu endereço de trabalho, de não ser o endereço de residência, mesmo assim você é roubado todos os dias da sua privacidade, da sua garantia de que, na realidade, o cidadão brasileiro merece, no mínimo, segurança. Já não tem segurança habitacional, já não tem segurança alimentar, já não tem segurança pública, ou esse país começa a ver as coisas sobre o prisma da letalidade marginal, sobre o prisma de que essas pessoas têm que ser penalizadas e cumprir cadeia sem tanta saída temporária, com benefícios que tem, ou se a cidadã ou o cidadão vão continuar sendo exterminados todos os dias pelas ruas, como se fôssemos simples insetos. Essas pessoas perderam completamente a mão e a razão sobre a questão da segurança pública. Não existe sequer um cidadão seguro nesse país, independente da situação social, política ou econômica que ele ocupa nesse exato momento. São Paulo está abandonado, o Brasil está abandonado nesse quesito. Não é a polícia que resolve isso, é lei. A opção é ter lei pesada para fazer com que nós tenhamos, pelo menos pais ao colocar o nariz para fora de casa, ao voltar para casa, ou mesmo durante o trajeto ao trabalho temos essa segurança garantida. Sem isso, não tem razão para a gente continuar vivendo. Nem aqui, nem em qualquer lugar desse país. não existe mais paraíso nesse país. Nenhum. Só há inferno. Inferno total que leva vidas inocentes de crianças, mulheres, jovens, todos os dias. Não dá mais. Chega. Basta. Basta. E aí